Olá amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do MAPAEA, aqui quem fala é o Restanho. Estamos com o Euro Truck Simulator 1 na nossa série de nostalgia, relembrando alguns clássicos da SCS. E este aqui, ele revolucionou na época os jogos criados pela SCS, porque era um jogo todo diferenciado, ele tinha interior funcional, ele tinha espelhos no interior funcionais. E foi a primeira vez que a SCS abandonou a América e se concentrou no continente europeu, que é onde a sede da SCS é localizada na cidade de Praga, na República Tcheca. Legal, moçada. Então tá bom, eu continuo a minha odisseia aqui para arrecadar fundos para comprar um acesso a um outro país. porque eu comecei na Polônia, então eu tenho acesso a Polônia e a Suíça, se eu não me engano. Inclusive, estou indo para Praga agora, levando uma carga de tomates. E esse vídeo ficou com um pouquinho de lag, porque depende das configurações que você usa do Open Broadcaster, ele às vezes dá uns lags. E as configurações dele são muito variáveis de jogo para jogo, então, por exemplo, jogos de plataforma, você usa uma configuração bem tranquila, assim, para gerar jogos e não dá lag. Jogos que tem muita movimentação, tipo, os Eurotrucks, eu não sei explicar o certo, mas eles são mais complicados de acertar a config para ele ficar direitinho. Bom, mas está indo, né? Dá para ver. Bom, moçada, então, o restante é porque você está jogando do lado de fora, né? Porque a câmera interna, ela é muito dentro do para-brisa e é estranho. E depois que você joga Eurotruck Simulator 2, qualquer outro jogo DSS, a posição FOV, né? Que é a posição do motorista, é estranha, muito estranha. Parece que você está colado no para-brisa. Então, eu que gosto de jogar na visão externa, eu vou jogando na visão externa, que é para me divertir e aproveitar o cenário. Aqui no ETS1 não é, assim, grande coisa, né? Os cenários que do ETS2 já são bem melhores, mas, mas, olha aí a visão interna, aí. Mas, o ETS1, ele revolucionou a qualidade gráfica comparado com o seu antecessor, que era o UALH. Então, vai, fio. O que que deu? Isso, agora que o carro vem, você vai. Eita! Olha, parou, homem. Então, agora vai. Lembrando, né, que a física do ETS1, também sai buzinátil, viu? A física do ETS1, ela é uma física bem parecida com a DLH, com algumas melhorias, né? Mas, ainda que ela era aquela física meio... É... Meio simplória, né? Bom, moçada, estou preparando a versão 2.9 do mapa. É, a moçada está ansiosa. É... Estou trabalhando bastante. Tem uns bugzinhos para corrigir, que vieram com... Que foram detectados, na verdade, no EABus. E, como usa a mesma base do mapa, eu já estou aproveitando para corrigir no... No... Na versão normal, né, do EABus. E, ontem, como eu falei no vídeo de ontem, eu contabilizei o acréscimo de cidades, e serão 9 cidades, moçada. 9 cidades, é cidade pra caramba. Eu devia cortar essas cidades aí, e deixar para o 3.0, né? O 3.0 vim com bastante cidade. Bom, mas o 3.0, ele vai... Ele vai marcar mesmo a... A numeração mesmo, né? Normalmente, a gente associa o 0.0 às coisas maiores. Então, o 3.0 vai... Vai vir recheado também de novas cidades. E, novidades pra moçada. Galera da... 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 Da Transmuniz, né? O Paulo Muniz, já vai ter as skins dos caminhões deles, como eu publiquei lá no grupo ontem. É... E a galera da FBTC também, com as skins deles, dos caminhões, no EA, show de bola. Com as skins aparecendo tanto para compra na hora que você vai customizar o seu caminhão, como... É... Nas cargas rápidas. Então, você pode escolher um caminhão... Da FBTC e transitar com a skin da FBTC. Então, a Transmuniz, como eu falei, a Minalba também tem as skins dentro do MAPA. Deixar um forte abraço pro Cassiano Alves. Grande fã do MAPA. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo... É... Pelo... Pelo apoio. Vamos falar de apoio de novo. Pelo apoio que tem dado ao projeto, né? Por estar sempre conosco. Ajudando. E... Principalmente divulgando, né? O MAPA. Pros amigos. Pros colegas. Então, você que está vendo o meu vídeo. Que está vendo mais um, né? Mais um vídeo aqui do canal do MAPA. Se você realmente quer ajudar o projeto, não se esqueça. A forma mais barata que você tem de ajudar é... Gostou do vídeo, dá o like. É... Inscreva-se no canal. E... Divulgue nas redes sociais. Compartilhe nas redes sociais os nossos vídeos. Compartilhe a nossa fanpage. No facebook. Facebook.com.br MAPA.EA E... Compartilhe também o nosso grupo. O grupo oficial do MAPA.EA No facebook. Face.com.br Groups.br MAPA.EA Legal, moçada. Eu estou com a minha... Shift. Estou lembrando, né? Eurotrack Simulator 1 não tinha as... Não tinha as... As skins, né? As logos, né? O brand dos fabricantes. Então, eles adaptaram. Bom, então, moçada. É o seguinte. Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu finalizo essa entrega. E vou em busca de uma nova entrega para juntar dinheirinhos aí para comprar um novo acesso a um novo país. Beleza, moçada? Então, é isso daí. Um abraço para vocês e até a próxima.